Agora ela brilhou, meu filho, novas motos Custom 250 da Shinerai vão ser anunciadas ainda em agosto. É, americano, não sei se vocês estão no mesmo nível de empolgação que eu com novas motocas Custom chegando aqui no Brasil, porque é o seguinte, meu filho, não interessa o que acontecer, ter é sempre melhor do que não ter, ter opções é sempre melhor do que não ter opções, pelo menos é o que nós estamos alcançando aqui no Brasil nesse ano de 2024, que muito me alegra, né, eu que estou aqui há muitos anos mantendo esse canal de motociclismo Custom no Brasil, sobrevivendo ao curso das Mad Max, mas o fato é que Rafael Mioto foi investigar, conversou com a Shinerai e trouxe essa reportagem falando que os lançamentos da Shinerai para o Brasil estão prestes a chegar e fala aqui de uma possível, não possível não, de um anúncio que será feito agora, esse mês agora, é agosto, é agosto de Deus, meu filho, é agosto mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais para dar aquela moral para a gente e fazer com que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, deixe um comentário também, porque é muito importante, papai, ajuda a gente aí, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, eu acho que, de uma maneira geral, o incremento de motos Custom aqui no Brasil é sempre bom, principalmente para aquelas pessoas que estavam há muitos anos sem opção. Hoje nós temos apenas a Meteor 350 na casa das motos de média, baixa, média, cilindrada, temos também a Classic e também a Hunter 350, que são motos em outras categorias, e a Shinerai está trazendo aqui para o Brasil as famigeradas motos de 250 cilindradas da Lifan. Rafael Mioto publica uma reportagem na data de hoje, dia 6 de 8 de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, e diz o seguinte, os lançamentos da Shinerai para o Brasil prestes a chegar. Tem boleia aqui. Marca já tem data para apresentação de novidades para o segundo semestre. A Shinerai 250, a Xi 250, a Iron 250 e também a Titanium 250 são cotadas para serem anunciadas no mês de agosto e provavelmente, como eu já havia dito num vídeo anterior, que foi informação obtida diretamente pelo meu amigo Bill Motoka, com o Thomas da Shinerai, a operação de venda começa mesmo a partir do mês de outubro. Mas, se elas chegarem em agosto e forem anunciadas, eu acho que já cria uma grande expectativa no mercado. Rafael Mioto diz que a Shinerai está prestes a apresentar oficialmente alguns lançamentos para o segundo semestre no Brasil, depois de colocar no mercado novidades como a Free 150 e a Scooter Urban. A empresa revelará algumas novidades ainda no mês de agosto, segundo informações obtidas exclusivamente pela revista Motu. A moto Iron 250 é cotada para chegar primeiro, pelo menos era assim, mas aparentemente nós teremos mais uma moto 250, que possivelmente será a Titanium. Titanium, para quem não se lembra, né, americano, é equivalente a Lifan V16S, conhecida lá fora, uma moto que traz uma motorização em V, segundo as melhores do ramo. Esse motor é baseado até mesmo no mesmo projeto do motor da Virago 250, lá do passado, mas obviamente totalmente atualizado, né? Um motor em V com 250 centímetros cúbicos, mas que entrega apenas 20 cavalos de potência. Não sei se é apenas porque, como as motos são muito mais leves do que motos 350, por exemplo, né, as motos da plataforma J da Royenfield, provavelmente vão entregar um pouquinho mais aí, principalmente situação de estrada, né? Em contraposição, nós temos também a moto Iron 250, né, que muito possivelmente virá com motor atualizado, tendo em vista que a Iron, que seria a Lifan K19 lá fora, não tem motorização de 250, tem motor de 150, mas nós temos uma moto que também pertence à Lifan, que essa sim traz um motor de 250 cilindradas, que seria a conhecida lá fora como Lifan K29, né? Então, vamos ver aí qual será o motor realmente dessa motoca. O que nós sabemos de antemão é que não será um motor em V, então não espere motor em V para essa moto Iron 250, mas em adição a isso aí nós temos a informação de que essa moto terá quase 28 cavalos de potência, né? Então, estamos voltando às épocas aqui no Brasil de motos 250 com a cavalaria mais alta, né? A moto 250 que teve a maior cavalaria aqui no Brasil ficou na linha de produção da Kaczynski, né? Que trazia o motor sul-coreano da Ryosung com a Mirage 250, né? Que esteve por quase 15 anos em produção aqui no Brasil, moto que entregava uma motorização 250, mas que chegava aí a quase 30 cavalos de potência, se caracterizando como a mais potente da categoria. De uma maneira geral, né, Americano, tem uma grande expectativa com relação a essas motos da Shineraia, até porque, ao que tudo indica, elas ficarão num preço bem competitivo para o mercado, né? Obviamente é um preço sugerido, né? Nós sabemos que o concessionário aqui no Brasil, até mesmo em função da famigerada lei Ferrari, tem a opção de praticar o preço que ele quiser, mas o preço sugerido deverá ficar aí, né? Uma informação extra-oficial, obviamente, na casa aí, variando entre 18 e 22 mil reais. De maneira geral, vamos aguardar os próximos dias aí, porque mais informações irão pipocar aí no mercado, e nós estamos aqui sempre de olho na informação para trazer para você aqui, Americano, sempre ou quase sempre em primeira mão, beleza? Um abraço para você, comenta aí se você chegou até o final desse vídeo, coloca aí novas motos em agosto, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, e dá aquela moral para a gente nos comentários do YouTube, para girar o algoritmo. Deixe seu like, deixe um comentário, faça sua inscrição se você não for inscrito, e impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, beleza, Americano? Uma excelente semana para você, cara, uma semana abençoada para você, para a sua família, e eu te mando toda a energia que eu tenho aqui nesse momento. Um abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Ah, só um recadinho aqui. Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, estarei lá no Festival Moto Brasil, cara, lá no Rio de Janeiro. Estou esperando você lá, lá no Garage Digital, beleza? Um abraço para você, excelente semana, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá para o Belém de Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, moto de área, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um espelho do motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu!